E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje vídeo aqui é mais um Minecraft Mods galera E o mod de hoje chama Explosive Mods Galera, o que ele faz, né? O que ele faz, esse mod, esse mod maravilhoso de Deus Esse mod lindo Ele adiciona novos explosivos, novas TNTs E adiciona umas coisas muito legais pra você proteger sua casa contra Creepers E contra todos os bichos que explodem, né? Todos os bichos que podem te matar explodindo, como o Ghast, essas coisas, ele protege galera Então vamos começar o mod aqui rapidamente, rápido Vocês estão vendo aqui que eu já estou aqui, eu criei um lugar aqui pra eu guardar as coisas Então vamos lá, deixa eu quebrar aqui e mostrar pra vocês galera Uma coisa que o mod adiciona, que eu achei muito legal galera É que ele adiciona dois tipos de vidro O vidro normal, né? Que é esse vidro aqui, ó Esse vidro, que é... A craft vai estar tudo na descrição aí, tá galera? Como que eu vou ficar? Que é esse vidro que ele... Você pode tacar uma TNT aqui que ele não explode galera Ó, eu vou tacar uma TNT pra vocês verem Deixa eu só tirar isso na minha mão E botar uma TNT aqui, ó Que ele não explode Opa, opa, opa Vamos colocar uma TNT aqui Coloquei lado errado, mas tudo bem Vou botar uma aqui Vejam aí, aprendam galera Vamos lá, opa Ele não destrói o vidro galera O vidro... Nossa, caraca Essa TNT foi satânica Ele não destrói o vidro galera Então é um vidro que pode proteger sua casa e você pode ver ao redor É bem legal Outro tipo de vidro é aquele... Outro vidro, deixa eu pegar aqui, ó Que é aquele lá que eu acho meio feinho Eu não acho legal esse vidro não, eu acho mal feinho Mas tem esse vidro também, tem os dois tipos de vidro E são bem legais Outra coisa que o mod adiciona que eu achei bem legal mesmo É que ele adiciona uma porta nova galera Opa, deixa eu pegar aqui Nossa Beleza, deixa eu pegar a porta aqui manualmente Que é Obsidian Door galera Que é uma porta que ela também não quebra galera Mesmo que você tá no survival com uma picareta de diamante Ela não quebra, você não consegue quebrar a porta E ela também é imune a qualquer explosivo Você pode tacar qualquer explosivo nela Que ela é completamente imune galera Então é uma porta super foda Beleza, vamos continuar aqui o mod O mod adiciona novas TNTs Uma das TNTs que eu achei mó legal Essa daqui galera Eu chamo ela de TNT do Homem-Aranha Porque ela parece que é de... 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 De teia, mas não é de teia Então deixa eu aqui mostrar pra vocês Eu fiz aqui um negócio meio bonitinho pra mostrar pra vocês Então vamos lá Tá, eu já fiz errado Eu devia ter... Pera aí Vai ter que ser um negócio rápido Calma aí Bota... Beleza galera, olhem Muito legal Ó galera Quando ela explode Ela faz tipo um buraco Vamos dizer Um túnel Que você pode navegar nesse túnel E vai fazendo ligações Dá pra fazer bastante coisa com isso Como por exemplo Vai Você quer fazer um túnel no seu Minecraft Você quer fazer Vai Um... Um trem Um lugar de trem Você pode usar isso pra fazer que fica bem legal mesmo Ela pega uma área boa aqui Se você aumentar a areia Ela vai pegar uma área maior Tá galera É um negócio bem legal dela Eu curti bastante Dá pra fazer bastante coisa com isso É só você soltar a sua imaginação No chão galera Olha que legal Que ela pode fazer também no chão Opa, tá Tá ficando de... Time 7 0 Beleza Já tirei aqui No chão galera É bem legal que ela pode fazer isso Deixa eu tirar aqui Beleza No chão ela faz isso Ó galera Então dá pra fazer muita coisa com isso galera Dá pra fazer muita coisa mesmo Grade Dá pra fazer muita coisa legal mesmo E sem contar que é... Que é... Né É circular né Então dá pra fazer bastante coisa legal Vamos lá Continua o mod O mod também acrescenta um negócio muito legal galera Que é chamado de... Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui o nome dele Explosives Né É... Chest Que ele é o seguinte galera Ele é um baú que não explode Como assim não explode? Eu posso botar uma TNT Eu posso dizer TNT Deixa eu botar TNT aqui Ó eu posso dizer TNT Que ele... Ele é um... Vamos dizer Ele é muito foda Ele não explode galera Ele é um indestrutível Ó Ele é indestrutível Ele é muito bom galera Porque caso você queira guardar Vai os seus diamantes aqui dentro E ele não vai explodir galera Ele não vai explodir Então você pode guardar todos os seus diamantes E tudo que é mais raro Porque ele não explode E ele não pode ser quebrado galera No modo survival Então aquele cara que quer roubar seus diamantes Ele não vai poder quebrar né Se você tiver um servidor Beleza Vamos lá Continuando o mod galera O mod acrescenta dois tipos de... É... Dois tipos de... Vamos dizer de... De TNT TNT que ela é escondida Como assim escondida? De um lado ela tem uma parte de obsidian galera Então você pode esconder essa TNT no obsidian Como assim Cauê? Você vem aqui ó Tem meu chão aqui bonitinho Você bota e tá escondida Tem uma TNT escondida galera Muito legal Isso é legal porque você pode fazer um... É... Traps Pra você pegar seus amigos E funciona do mesmo jeito É só você botar aqui E botar pra funcionar Que ela explode Outra TNT... Nossa E ela vai pra trás galera Ah tá Ela vai pra trás galera A TNT ela... Quando você coloca ela Deixa eu botar aqui pra vocês Ela... Ela solta... É... Ela explode pra trás tá galera Então isso é bom Porque aí caso você pode fazer uma trap Muito foda com isso E dá pra fazer muita coisa mesmo Outra que também tem É... É essa aqui Que ela imita a madeira né Então também ajuda pra caramba Porque velho É... Com madeira dá pra fazer muita trap legal E se contar que ele vai pra trás Então se eu boto aqui Ele vai explodir pra trás galera A... A explosão vai pra trás Ela não explode no meio Ó Ela foi pra trás Aqui já tá explodindo Mas é bem legal mesmo Continua no mod galera A última coisa que ele acrescenta galera É... É uma coisa que eu achei muito legal Mas muito legal mesmo Vamos lá Deixa eu pegar aqui uns bichinhos Vamos entrar aqui de... Um... De... De zombie Vamos entrar de zombie Oh caramba Apertei o botão errado O meu tá com duplo clique aqui Ai caramba Vai vai Ai tá... Eles tão de dia Pera aí Deixa eu pegar outro bicho aqui São pigman não Enderman não Creeper Vamos de creeper Vamos lá galera Ó Seguinte Vou deixar de creeper aqui E a próxima é a mais legal galera Que ela faz o seguinte Ela... 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 Ela joga Vamos dizer Ela joga a TNT Ela chama de Claimor TNT Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar aqui E botar ela... Não Botar ela pra cá Botar ela pra cá Beleza Deixa eu pegar aqui Né Pá pá Beleza galera Olha que legal Ela vai empurrar os creeper pra lá E vai matá-los Olha que legal velho É muito legal velho Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Galera Vamos de novo Vamos de novo Opa Opa Aqui Beleza Bota aqui Bota aqui Bota aqui Ó Fica olhando galera Fica olhando Nossa Então é bem legal Essa TNT Que ela joga o creeper pra lá Então você pode fazer bastante trap com isso galera O mod é bem simples Só tem isso Deixa eu tirar tudo da minha mão agora Galera O mod é só isso O mod não tem mais nada Ele é só nessas TNTs Dá pra fazer muita trap com essas TNTs Dá pra fazer bastante coisa com essas TNTs Então galera O mod é isso galera Se você gostou do vídeo Eu te peço muito mesmo Que você deixe seu like Seu favorito Porque caiu bastante os likes favoritos Por causa do novo layout Também Dessa semana aí Também tava caindo bastante os views galera Então ajude dando o like favorito aí Que vai ajudar bastante Se você não entendeu nada do mod Deixem nos comentários Os dois vídeos aí do canal Tá meio sem Meio parado Então eu vou tá deixando na descrição Caso você não viu os dois vídeos Foi um de Minecraft E outro especial de Natal Eu vou tá deixando aí Vê lá Dá um like favorito Que vai ajudar muito mesmo Na digração galera Então foi isso O mod de hoje galera Muito obrigado a todos Um grande abraço E fui Opa quebrei Tchau 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 Tchau